Duas coisas que você deve se atentar para ser uma pessoa bem-sucedida e próspera em todas as áreas da sua vida. É ambiente e companhia. A águia, ela voa e vive nos lugares mais altos do céu. O tubarão, ele vive no mais profundo do oceano. E o leão, vive na floresta. Todos eles são predadores no seu ambiente certo, correto. Mas se você inverte qualquer um deles, eles se tornam presas fáceis, porque eles não estão nos seus ambientes. Assim também é com você. Se você estiver num ambiente errado, primeiro que lugares errados acontecem coisas erradas, o ambiente vai te influenciar. E nesses ambientes, tá? A segunda coisa que você deve tomar cuidado, que são as companhias. Essas companhias dos lugares errados, elas vão te distrair. Elas vão te contaminar. Vão tirar você do foco, do seu objetivo. E você, que é um leão, que vai a caça, que é um predador, vai começar a andar com hiena. E aí você vai comer coisa morta. O que tiver, você não vai mais caçar, você não vai mais ter um foco, um objetivo. Você vai se desconstruir, porque pessoas erradas e lugares errados fazem isso com você. E você não vai chegar no seu objetivo, que é ser uma pessoa próspera, uma pessoa de sucesso. E prosperidade não tem a ver só com riqueza. Prosperidade tem a ver com a ausência da ausência. Ser uma pessoa que não falta nada em todas as áreas da sua vida. Ter uma família, ser uma pessoa respeitada no seu trabalho, ser uma pessoa que venceu na sua vida independente das dificuldades que você enfrentou, porque você teve coragem. Não adianta você querer fazer a coisa certa andando com pessoas erradas. Não adianta você buscar o seu objetivo andando na contramão dele. Se tiver que andar sozinho, ande sozinho. Se tiver que mudar de lugar, mude de lugar. Mas não perca o seu foco. Então se atente com o ambiente e companhias. Não deixe te influenciar. Se você pôr um Jonas na sua vida, uma pessoa errada na sua vida e no lugar errado, você vai encontrar dificuldade. Então não faça como o Jonas na Bíblia, que ele era alguém errado no lugar errado. E pessoas sofreram as consequências de ter uma pessoa errada no lugar errado. Então não seja um Jonas e não tenha um Jonas na sua vida. Se atente a isso, em estar no lugar certo e com companhia certa.